Meu amigo, meu irmão, que eu admiro de montão, vem pra cá, Miro Alves! Ô rima bonita, ô rima linda, meu amigo de montão, que eu amo de paixão. Opa, rimou também. Então, pra você. Meu irmão, vamos cantar bonito aqueles clássicos. Vamos cantar, Hugo, vamos cantar? Aqueles clássicos maravilhosos. Vamos. Que ficaram na história, na memória de todos os brasileiros. Verdade, Hugo, verdade. Quantas saudades, né? Rapaz, bota saudade nisso. Tempos bons. É que nem aquela música que o Wando gravou, Tempos Idos. Tempos Idos. Vamos cantar? Vamos se lembrar. Miro Alves na Discoteca dos Ciganos, sucesso! Em uma casa pequenina, de um bairro pobre da cidade, morava com sua mozinha, aquela que amei de verdade. Mas este amor que eu sentia, a ela eu não revelei. Pois eu pensava que eu fosse pra ela um amigo, somente eu me enganei. Mas às vezes que numa noite linda, a sua mãe pra mim pediu. Muita�ima é a minha mãe, a minha mãe. Mas quando a minha mãe pediu, chegamos aqui, no salão, e começamos a dançar. Ela colava meu rosto, seu rosto pulido e sorrindo Comigo a bailar Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi ao te perder, minha querida Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi ao te perder, minha querida Se eu pintar aquela música Paramos pra nos descansar Eu a deixei ali sentada E o chiclete fui comprar Naquele instante um rapaz A convidou para dançar Ela respondeu que não, pois estava cansada E já ia pra casa voltar O cara é pobre e raibu e sido Na história não acreditou Naquele instante eu voltava Comigo a dança voltou Ainda mais emolquecido Seu revólver atirou Ela caindo em meus braços A quase sem vida me disse Adeus, meu amor Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdi ao te perder, minha querida Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais veria o sol no céu brilhar Aquela noite não saiu da minha vida Eu me perdia o que eu perdi e já queria Ela bailava em meus braços sem pensar E nunca mais queria o sol do seu brilho Aqui você ouve a verdadeira música do povo De Discoteca do Cigano Mais uma, ele, Miro Alves, mais um sucesso Relembrando os bons tempos Já o amor Eu já vou Eu voltarei dentro de um ano para te buscar Já o amor Eu já vou Eu voltarei dentro de um ano para te buscar Irei contar os longos meses que vão separar nós dois, minha querida Te levarei na minha mente Juro que pra sempre vai ser minha vida Me abrace forte com carinho Diga que não vai jamais me esquecer Eu levarei dentro do peito Coração partido por deixar você Eu levarei dentro do peito Coração partido por deixar você Já o amor Eu já vou Eu voltarei dentro de um ano para te buscar Já o amor Eu voltarei dentro de um ano para te buscar O nosso amor é tão imenso que às vezes penso em não te deixar Mas eu preciso ser bem forte e tentar a sorte para te buscar Eu fico triste ao deixar você chorando aqui sabendo que me ama Eu tenho que partir agora Já está na hora a condução me chama Eu tenho que partir agora Já está na hora a condução me chama Eu voltarei dentro de um ano para te buscar Já o amor Eu voltarei dentro de um ano para te buscar Eu voltarei dentro de um ano para te buscar Eu voltarei dentro de um ano para te buscar Eu voltarei dentro de um ano para te buscar Hoje vai ouvir a música e vai falar Poxa, realmente que música boa E começa a tocar novamente e vira sucesso novamente Concordo, Hugo A música boa é sempre assim E o que eu observo e quero passar para todos para o seu público É que os direitos autorais meus Olha, o maior número de direitos meus estão centralizados nesse LP Nesse LP De 82 82 E são oito músicas aí que me dão direitos autorais Até hoje Até hoje E quanto mais o tempo passa os autorais aumentam Aumentam Engraçado isso, né? Mas é para você ver o sucesso aumenta A impressão que dá é de que o mercado fonográfico está deixando muito a desejar É verdade O mercado musical Sim Que as pessoas estão recorrendo muito às músicas antigas É verdade É verdade Tanto é Para você ver Eu não sou tantas daquele tempo Mas Seu Amor Sou Eu Por ser bem executado até hoje Também é a música que me dá muito dinheiro Acredito que sim E para você ver É uma delas, né? De poucos sucessos que o Hugo Tupan fez É uma delas que me dá dinheiro até hoje É, mas a música que vai ser recorde autoral para você Será essa aí, meu amor Lá, o homem da sua vida O homem da sua vida Será que vai? Eu espero que sim Com certeza Eu espero que sim Essa música ganhará muito na sua interpretação Gente, olha Para ser Com certeza E com o Costa lá O Genival Costa O Genival Costa também, né? Produzindo Produzindo, mixando, masterizando Rapaz Eu tenho certeza de que ficará excelente Composição do mestre Miro Alves, gente Aí o prazer em ter uma música minha interpretada por você Que é um grande amigo meu Obrigado, meu Que é uma pessoa da minha, sabe? Da minha pessoalidade Eu é que agradeço Vamos relembrar mais sucesso E eu gostaria também de aproveitar e dedicar esses números musicais Que eu estou aqui, né? Cantando no seu programa A todas as pessoas que estão lá Esse público maravilhoso lá de Cachoeiro do Itapemirim Oh, Cachoeiro do Itapemirim Meu pequeno cachoeiro É, é verdade Então Vivo só pensando em ti Correto É a Maria Terezinha que é a minha namorada querida É isso aí Né? A mulher da minha vida Meu carinho, meu abraço a ela A mulher da minha vida É isso, agora meu irmão Miro Alves está feliz Estou realmente feliz Encontrei uma Pensei que jamais fosse encontrar uma mulher boa E agora encontrou Não que as outras não fossem boas Eram maravilhosas Mas cada uma tem o seu tipo de bondade E a Maria é como se fosse o meu número É 40 na cabeça Meu sapato 40 Eu chamo a gente Fala meu 40 Aí, tá vendo? Deu certo Não, a gente se diverte muito Somos muito amigos acima de qualquer coisa Porque a gente atinge uma determinada idade A gente quer muita amizade, né? O que segura relacionamento é a amizade Amizade É verdade, Hugo Então eu dedico também a essas músicas A Penha, a irmã da Maria Terezinha Que está aniversariando amanhã Uma pisciana Que é uma pessoa que eu gosto muito Amo muito a Penha Um beijo, Penha querida Nosso carinho Então vamos cantar mais? Vamos cantar mais um beijo pro Gabriel Gabrielzinho, meu amigo Maria Eduarda também Paula, minha querida Paula É isso aí Tá bom? Vamos lá, agora a música Vamos Miro Alves, mais um sucesso Era verão Que lembrança boa, né, Hugo? Manhã de sol O céu azul me lembro estava Quando você tomou aquela condução Seu rosto lindo Uma lágrima molhava Eu me sentia um covarde sem razão Agora sei que o seu amor não merecia O seu perdão tenho vergonha de aceitar Outro rapaz, o que eu fiz jamais faria Com seu amor, por isso vivo a chorar Outro rapaz, o que eu fiz jamais faria Com seu amor, por isso vivo a chorar Na primavera, te conheci Te dei no inverno, meu coração Tudo acabou, você deixou-me no verão A minha vida tão sozinha que é triste Eu fui um tolo ao preferir a solidão Não sei se o seu amor por mim ainda existe Ou se já deu a outro o seu coração Faz tanto tempo que nem deu mais pra contar Quando você partiu, me lembro, era verão O meu orgulho não deixou de te buscar E como o povo agora estou na solidão O meu orgulho não deixou de te buscar E como o povo agora estou na solidão Na primavera, te conheci Na primavera, te conheci Te dei no inverno, meu coração Mas no outono, meu coração Mas no outono, eu me perdi Eu me perdi Tudo acabou, você deixou-me no verão Na primavera, te conheci Na primavera, te conheci Tudo acabou, você deixou-me no verão Tudo acabou, você deixou-me no verão Obrigado Pessoal aí de Vitória, do Espírito Santo, de Belo Horizonte, de Cachoeiro da Pemerim, daqui a pouco o Cadu tá na fita, hein? É o Cadu, daqui a pouco tem loucura demais, mas é loucura demais. É o Wanderlei Souza, nosso grande garoto, meu amigo, que eu admiro demais. Também. Ô, cabra bom. Rapaz, Mirão, telefone de contato. 11-464-8-0152, 11-464-8-0152, ou qualquer negócio, vocês internautas, podem tocar no Hugo aqui que a conta é a mesma. É só ligar no telefone do Hugo. 11 São Paulo, 5-6-14-7-9-3-4, fala comigo, Hugo Tupan, e leva a Miru Alves para qualquer quarto do Brasil. Manda no Hugo, que tá tudo certo. No telefone. Vamos cantar mais, Miru? Vamos cantar mais? Vamos, vamos, vamos. Miru Alves na discoteca do Sigamos. Um abraço, Amaral TV. Grande Amaral. A TV mais popular do Brasil. Meu amigo filósofo Wagner Salina Me disse um dia, me disse um dia, que o errado vem do certo, e o certo vem do errado, está tudo certo. Deus não erra como poderia Deus criar alguma coisa errada, quando se olha o mal é que se vê prazer, no que é correto. Toda ação tem reação, todo amor que eu dedico a todos os irmãos que me certam, é a minha melhor oração. Jesus é livre, Jesus é livre, está tudo certo, meu Deus não erra, não erra nunca, está tudo certo. Jesus é livre, está tudo certo. Jesus é livre, solta, está tudo certo. Meu Deus não erra, não erra nunca, está tudo certo. Só existe uma palavra, uma voz definitiva, que provém da consciência. Deus não erra, não erra nunca, não erra nunca, está tudo certo. E como dá? Deus é um cara gozador, juntou o feio ao bonito pra mostrar. Deus não errou nada, não erra nunca, está tudo certo. Beleza? Só tem valor, alegria, porque o medo da dor, existe perto. Toda ação tem reação, todo o amor que eu dedico a todos os irmãos que me certam, é a minha melhor oração. Gritar o erro, falar o mal Pregar pecado é pegar a moeda Suada de quem não sabe a direção Jesus é livre, solta, está tudo certo Meu Deus não erra nunca, está tudo certo Jesus é livre, está tudo certo Meu Deus não erra, está tudo certo Jesus é livre, solta, está tudo certo Meu Deus não erra nunca, está tudo certo Quando estiver tudo certo, do ponto de vista humano Será o fim do mundo, Jesus é livre, solta, está tudo certo Meu Deus não erra nunca, está tudo certo Jesus é livre, solta, está tudo certo Meu Deus não erra nunca, está tudo certo Quando estiver tudo certo, do ponto de vista humano Será o fim do mundo, será o fim do mundo Você ouve a verdadeira música do povo D-d-d-d-discoteca do cigano Você viu só? Olha que chique Você viu só? E salva da Alberto Suzano Daqui a pouco ele vai estar comigo aqui Chique no último Aliás, chique no primeiro, né? Chique no primeiro Lógico, o último Não, primeiro No primeiro Mirão, agora eu quero que você cante mais um clássico Qual seria, hein? Agora que você preparou lá Eu não sei o que você preparou agora O maestro lá Maestro Chiquinho É a número 4 dos grandes sucessos É a 4 É a 4 dos grandes sucessos Então seria A 4 seria Adeus Amor Adeus Amor É verdade Adeus Amor Adeus Amor o sucesso Olha, uma música que me deixou muito feliz E que ajudou a solidificar a minha carreira E que te deixou muito rico Foi o meu segundo grande sucesso Segundo grande sucesso Exatamente Foi a música que deixou o Miro Alves milionário O primeiro foi onde está a minha namorada Não, milionário Me deixou milionário de amizades Milionário de espiritualidade Me deu muitas condições de conhecer o mundo todo E de aprender muito, né? Com todas as coisas que eu pude observar por esse mundo lá fora, né? E com toda a condição que Deus me deu de observar essas coisas todas Outra música sua que eu gosto muito também Que você nunca cantou no programa Foi a tua primeira gravação que foi Minha Mendiga Qual que é? Ah, Minha Mendiga Vamos fazê-la no próximo? No próximo você vai fazer Vamos fazê-la como o outro Minha Mendiga é uma música do primeiro compacto do Miro Alves que eu adoro E curiosamente essa música foi a que me levou a assinar o meu primeiro contrato Com a EAE A EAE do nosso amigo Enoque Gomes Um abraço ao grande Enoque Gomes Vamos cantar? Foi esta música que fez com que o Miro Alves se tornasse cantor Aí depois, mas o sucesso do disco Para o prazer de muitas pessoas e o desprazer também de muitas, né? De muitas, é verdade A gente não agrada todo mundo? É verdade, é verdade Nem Cristo agradou todo mundo Não é verdade, mas, gente, cada um tem seu espaço Você observa o céu, aquele céu azul à noite Cheio de estrelas, né? Cada um tem o seu lugarzinho Você não vê uma em cima da outra É verdade Assim somos nós, artistas Cada um tem o seu público É verdade, é verdade Vamos lá, então? Vamos lá Miro Alves na discoteca do Cigano Sucesso! Não, não é essa, não É a número 4 A número 4, a número 4 É a número 4 E parece que é do outro CD, né? É no outro CD? Então está trocado aqui Acho que está pão com mortadela aqui Ah, e um conhaque com bastante mel E um conhaque com bastante mel Se eu bebesse ainda Se eu bebesse ainda Então deixa eu ver aqui Não, você tem sorte de não beber mais Quantos gorós eu e o Hugo pegamos Quantos gorós Nossa senhora Aqui você ouve a verdadeira música do povo De discoteca do Cigano Então vamos fazer diferente? Vamos Já que aqui a numeração está fora da ordem Vamos fazer diferente Então você vai cantar aqui um outro sucesso muito bom Pro meu amigo Gabrielzinho Essa música aqui tocou no casamento de um amigo meu Ah, é? Essa música tocou no casamento de um amigo meu Ah Uma música linda Uma música linda desse disco Que esse meu amigo quando ele casou na época Ele falou pra mim Mas nós anunciamos adeus amor aqui As pessoas estão esperando Mas adeus amor em que faixa que está no grande sucesso Que não tem o número da capa? Ah, verdade Está sem o número da ordem lá É a 5, me parece É a 5? Agora eu já troquei o CD Ah, então Vamos deixar para a próxima Agora, gente Se quem quiser ouvir adeus amor Agora vai ouvir no próximo programa É bom que nós seguramos a audiência Seguramos a audiência, claro Agora tem o seguinte Você vai cantar agora Sabe o que? Uma música que tocou no casamento do meu amigo e irmão Você vai cantar ela agora Ah, é? É Que lindo Então eu vou dedicar essa música ao Vitor Filho da Maria Terezinha Vou dedicar também A Gustavo Mas você sabe quem foi esse meu amigo e irmão? Foi o meu amigo e irmão Miro Alves Ah, é verdade? Vamos cantar sucesso Festa de chegada Festa de chegada Festa negada Vamos lá Miro Alves Vem o amor que tão distante Volto pra lhe dar meu coração Nos lugares que passei Só tristezas encontrei E a solidão Só pedia pra voltar E de novo lhe encontrar Pois dentro de mim você vivia Todas as mulheres que encontrava E minha mente lembrava Cenas do nosso amor Carreguei por tanto tempo A saudade e a felicidade Novamente então chegou Venha, veja na varanda Pássaros cantando Para pesejar Hoje Festa de chegada Minha namorada Vamos Revolta Diga-se Ainda existe Naquela Paineira O coração Que um dia Desenhei Com seu nome E o meu Com emoção Veja o dia Anoitecendo E o riacho Tão sereno Murmurando Canta O nosso amor E a noite As estrelas Vão bordar O espaço Só para nós dois Com todo encanto Divinal De mãos dadas De mãos dadas Como antigamente Nós iremos Novamente Meditar Na catedral Venha Beija da varanda Pássaros cantando Para festejar Hoje Festa de chegada Minha namorada Vamos Recordar Venha Beija da varanda Pássaros cantando Para festejar Hoje Festa de chegada Minha namorada Vamos recordar Miro Alves Vamos aplaudir Rapaz Obrigado Que salvas bonitas Essa festa de chegada Boa noite Jeremilson Messias Esse é uma figura Figuraça Ó Você vai produzir Um dia Você vai produzir Em cima do Orlando Dias Vou produzir Se ele me der Essa honra De eu produzir Um disco dele Eu vou produzir A gente capa ele Esse Miro é uma figura Miro mais uma vez Telefone de contato Ô meu bom amigo O prazer foi imenso Por ter estado Novamente Aqui com você Ao seu lado E nessa TV maravilhosa Que é a Amaral TV Fizemos um super especial A TV mais popular Do Brasil Amaral é muito popular Amaral só tem um defeito Odeia dinheiro Amaral só tem Um defeito gravíssimo Verdade Não gosta de grana É verdade Se gostasse Seria melhor ainda Mas infelizmente Não gosta Dinheiro é pra quem gosta Dinheiro é pra quem gosta Então obrigado Por mais essa oportunidade E pelo prazer Eu que agradeço Meu irmão Nossos encontros São meramente amigos Amigos Verdade O profissionalismo Fica a par A parte É verdade É verdade Obrigado Hugo Um beijo a todos Que estão aí Assistindo ao programa do Hugo Obrigado meu irmão Vamos aplaudir Miro Alves Na discoteca do Cigano Aqui você ouve a verdadeira música do povo D-d-d-discoteca do Cigano